Fala, Senhor! Fala, Senhor! Palavra de fraternidade! Fala, Senhor! Fala, Senhor! És luz da humanidade! Louvado Senhor Jesus Cristo! Meus irmãos e minhas irmãs, novamente, o Evangelho de Jesus nos traz uma palavra forte e esclarecedora. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Jesus não se opõe em relação a Deus, como pensam os fariseus. Porque Jesus não odeia, mas ama os outros. Ele mostra que o preceito do amor de Deus se concretiza em sua vitalidade, no efetivo amor ao próximo. Entre polêmicas e maquinações, enquanto lhe amarram uma cilada mortal, Jesus proclama o amor ao próximo, semelhante ao amor de Deus. O duplo mandamento é uma exigência viva do plano de Deus. A revelação mostra que nisso está a salvação. Jesus com sua presença e sua ação, revelando o que Deus é amor, também revela que o homem se realiza no amor. Senhor Jesus Cristo, amor eterno do Pai, dá-nos a graça de amar-te sobre todas as coisas e também amar e cuidar o próximo como a nós mesmos. Amém. Fala Senhor, Fala Senhor, Palavra de Fraternidade Fala Senhor, Fala Senhor, és luz da humanidade